O Ipiranga não conseguiu segurar o Confiança e perdeu por 1 a 0 na tarde deste sábado na Arena Batistão, em Aracaju. A equipe de Erechim pouco conseguiu fazer em campo. Já os donos da casa dominaram a partida com boas chances. O gol da vitória saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o Ítalo fez uma grande jogada e passou para Tito. O camisa 9 dominou e mandou no canto do goleiro David. O arqueiro do time de Erechim ainda fez boas defesas na segunda etapa, evitando que o adversário conseguisse ampliar. Com este resultado, o Confiança tem a vantagem do 0 a 0 em Erechim no jogo da volta, que ocorre no próximo sábado, dia 7 de setembro.